Foi lançado na última sexta-feira o Natal Iluminado em Tiradentes. Uma decoração especial e atrações culturais marcam a programação do evento que vai ser realizada em novembro e dezembro como preparação para o Natal. Tiradentes. O lugar que já foi um dos principais centros de exploração do ouro no Brasil no período colonial, agora se destaca pelo turismo. Pessoas de todo o país visitam a cidade do Campo das Vertentes, atraídas pela magia histórica do local presente nas ruas, igrejas e casarões com arquitetura dos séculos XVIII e XIX. Para tornar ainda mais especial a passagem pela cidade, nos meses que antecedem o Natal, um grupo de empresários se uniu à prefeitura para uma super novidade, o Natal Iluminado. Os casarões e árvores do Centro Histórico ganharam luzes, os restaurantes prepararam cardápios especiais e quem estava na Praça do Largo das Forras foi presenteado com atrações teatrais, circenses, musicais e apresentação de coral. Um show de luzes e imagens emocionou a todos. A igreja Bom Jesus da Pobreza se transformou num telão. A projeção começou com um bom velhinho anunciando que estava por vir. Animações com temas natalinos, da história do nascimento de Jesus e também da cidade de Tiradentes foram apresentadas por 10 minutos. Além da programação já divulgada, a organização do evento preparou surpresas para quem estiver na cidade durante os meses de novembro e de dezembro. Bacana, né gente? A programação do Natal Iluminado em Tiradentes vai até o dia 25 de dezembro, viu? Até lá, programações culturais na Praça Central vão ser realizadas todos os finais de semana e quem quiser ver de pertinho o espetáculo de luzes na igreja Bom Jesus da Pobreza, anota aí! As próximas apresentações serão nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro com quatro apresentações em cada dia, viu? Começando sempre às 7 horas da noite. Todas as informações aí da programação do Natal Iluminado em Tiradentes você encontra no site www.tiradentesmais.com.br